Só tem duas maneiras, no planeta inteiro, de ficar milionário, de ficar rico. Só tem duas maneiras. Então, presta atenção nessas maneiras. A primeira é investindo. Investindo. Investir. Bolsa pode ser o que for. Bolsa de valores, na padaria do seu primo, que o seu primo abriu, você investe lá, pega uma porcentagem dessa empresa. É num sex shop de sua tia, num... peguei pesado. Desculpa aí. No que for. Renda fixa, renda variável, as SIs, que são empresas que abriam capital e você pode chegar lá, investir, e pegar uma porcentagenzinha. Não chega nem um porcento, mas uma porcentagenzinha. Se essa empresa crescer, dobrar de valor, a sua porcentagenzinha dobra também de valor. Essas são as formas. Essa é a primeira forma de enriquecer. Investindo. E até um pouco mais fácil, porque você... não é mais fácil, mas é um pouco mais... Todas as duas não é fácil, mas é um pouco mais tranquilo. Você já trabalhou, já tem o recurso, já pegou o seu dinheiro e investe. Posso dizer que isso aí você tá delegando a alguém o seu dinheiro pra fazer o seu dinheiro crescer. O seu dinheiro aí tá trabalhando pra você. Vamos lá dar um exemplo aqui. Uma pessoa ganha um salário de R$2.000. Ela pega esses R$2.000 e investe esses R$2.000. E dependendo de como a empresa, dependendo de onde ela investiu, dependendo da distribuição de recursos, de dividendos, de proventos, de juros sobre capital próprio, por aí vai. Dependendo da distribuição, daqui um mês, esses R$200 viraram R$202. Olha que interessante. Aí a pessoa, não. Mas se eu tivesse colocado R$400. Se eu tivesse colocado R$1.000. Se eu tivesse colocado mais. Esses mesmos... R$2.000... Não. Esses mesmos R$202, depois de um ano, viraram... R$2.000... Não. Viraram R$200... Só quero dizer R$2.000. Viraram R$220. Olha que legal. 10% ali. Ele ganhou 10% de valor. Olha que interessante. É isso que é investir. Invista em boas empresas. É nas boas empresas que estão os futuros milionários. Certo? Boas empresas. Tem renda fixa. Tem várias coisas. Mas é nas boas empresas, nas boas ações de empresas que te deixam chegar em outro patamar. E qual a segunda forma? A segunda forma é abrindo seu próprio negócio. Se você tem um sonho de abrir seu próprio negócio, abra. Agora, essa é a segunda forma de ficar milionário, de chegar lá. Se você abrir seu próprio negócio, até porque quem investe está investindo em algum negócio. Em alguma... Pode ser até algum vestígio de algum negócio. Porque pode ser tipo no abro de debênture que a empresa emitiu. Ou, se for tesouro direto, o governo emitiu. Você está investindo ali no seu país. Ou pode ser uma renda fixa. Um CDB. Vou colocar aqui. É que o banco, algum banco, que é uma empresa também, que é um negócio, chegou lá e emitiu. Então, a segunda forma é abrir o seu próprio negócio. Aí você pode estar até pensando assim, nossa, e agora deu ruim. Porque eu nem invisto e eu nem tenho negócio e nem pretendo ter negócio. Ou nem pretendo investir. Complicou. Gente, com essas aulas aqui, eu pretendo mudar vocês. Vocês vão passar a investir. Pretendo fazer isso. Pelo menos, passar a investir. Certo, gente? Então, vamos lá? Se você botar até aí, eu não vou ficar rico. Não. Você vai. É só querer. Ok? Você pode. Sim. Se você não for aquele cara de abrir seu próprio negócio, de querer seu próprio negócio, você pode investir. Você pode pesquisar quais são as melhores empresas, quais são os melhores fundos, quais são os melhores gestores, quais são os melhores da renda fixa. E você pode ficar, você... O Albroft, ele é um cara que investiu bem. Tem até uma frase excelente. Que ele fala que você só vai se tornar rico, você só vai ter prosperidade financeira quando você ganhar dinheiro dormindo. Você está dormindo e o seu dinheiro está trabalhando para você. Nossa, veja. E é isso aí, gente. Com essa lição de hoje, eu deixo vocês aqui e até a próxima aula lá. Está muito legal isso aqui, tá bom? Então, deixa aqui embaixo o que é que estão achando. E é isso aí. Até mais.